Nesse vídeo eu vou falar pra vocês cinco coisas que você precisa eliminar o quanto antes se você verdadeiramente quer a sua família de volta, o seu casamento de volta e ter essa pessoa de volta. Por quê? Porque essas cinco coisas estão minando, estão destruindo as possibilidades e te afastando do resultado que você tanto deseja. Se você ainda não me conhece, eu sou o Luciano Castro e eu te ajudo a atrair o seu ex-conjo de volta, ou só a esconde de volta, sem correr atrás, sem se humilhar e salvar a sua família. Aproveita e já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e assa no sininho pra você ser notificado ou notificada todas as vezes que eu colocar um vídeo novo sobre esse tema. Então vamos direto ao ponto que eu separei aqui pra vocês. Primeiro, vamos entender qual o seu nível de interesse. Você está realmente interessado ou você está comprometido em resolver e salvar a sua família? Porque muitas pessoas estão buscando a reconstrução, mas todas as vezes que tem algum tipo de nível de dedicação, algum tipo de nível de transformação, que a pessoa vai ter que verdadeiramente suar um pouquinho pra poder mudar o cenário, aí de repente a pessoa vem com um discurso Ah, não sei se eu quero mais, não sei se é isso, não sei se é isso que eu mereço. E começa a ter um monte de distrações, comentários e pensamentos que vão destruindo por si só as possibilidades. E lá na frente a pessoa ainda vira e fala assim, mas eu fiz de tudo e nada deu certo. Só que essa mentalidade de querer fazer o suficiente que é confortável pra mim, ela vai, na verdade, afastar a sua família de você. E aí não tem nada a ver com a responsabilidade de outra pessoa. E sim, você ter escolhido não fazer. Então eu vou passar pra você agora as cinco coisas que você deve se livrar, você deve eliminar o quanto antes. E pra isso você vai ter que suar um pouquinho. Você vai ter que se dedicar. E lembre-se, o que eu tô falando não é pela outra pessoa. Antes que você diga, mas ele não merece, Luciano. Não tô falando dele. Eu tô falando de você. Tô falando da sua família, tô falando dos seus filhos, tô falando de um legado. Tô falando de algo que faz sentido pra você. Ah, Luciano, mas e se nada der certo? Vou perder tempo. E eu sempre digo, nunca se perde quando se luta por algo que se acredita, independente da situação. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que se livrar, que eu anotei aqui pra você. Rancor e vitimização. Enquanto você se sentir injustiçado ou injustiçada, que isso ou aquilo está acontecendo com você, que as coisas, as pessoas te perseguem, você tem rancor, mágoa e, principalmente, você se coloca no papel de vitimização. Não é justo, Luciano. Não, não é justo. A vida não é justa. O mundo não é justo. E aí, você vai fazer o que com essa informação? Eu concordo com você. Agora, se inferiorizar, pegar isso pra você e ficar falando aos quatro ventos, aos quatro cantos do mundo, que não é justo o que está acontecendo com você, não vai te ajudar a se transformar. Não vai te ajudar a resolver o problema. Só vai te colocar no lugar onde as pessoas vão ter, no máximo, piedade de você. Pena de você. E eu tenho certeza que o que você quer do seu ex, da sua ex, não é pena. É amor. É desejo. É vontade. É reconstrução. É atração. Então, vamos começar agora a aprender a se livrar do rancor da vitimização. Eu estou falando pra você, isso é o que você tem que fazer. O como você tem que fazer é um processo. Não é simplesmente, ah, legal, vou me livrar da vitimização. Não funciona assim. Você vai ter que aprender a treinar o seu subconsciente. Vamos pro próximo ponto. O próximo ponto é tirar a conexão, se livrar com a conexão com o pensamento negativo. Quem é você hoje? Você é uma pessoa cansada? Uma pessoa negativa? Uma pessoa rancorosa? Que não sabe perdoar? Reclamão? Reclamona? Você está conectada com esse pensamento de baixa frequência? Comece a observar os seus pensamentos hoje e não conversar com eles. Não fica conversando com o pensamento quando ele vem, ah, não vai dar certo, pra mim não é isso. Ah, não tem nenhum sinal pra lá, já acabou, é assim mesmo. Comigo sempre tem que ser assim. Não! Não fica conectado com esses pensamentos, mas também não discute com eles. Caso contrário, você ficará uma pessoa com uma energia e frágil, uma energia baixa e frágil. E muitas vezes, eu brinco, né, te falo assim, cachorro, né, bicho de estimação, ele sente energia. E pessoas que estão muito raivosas, rancorosas, nem o animal quer ficar perto, é muito doido. Por outro lado, o sofrimento, muitas vezes, ele fica perto porque até ele tem pena de você. O que nós queremos? Energia. Queremos que o animal, queremos que as pessoas, queremos que tudo à sua volta se conecte com a sua nova energia. Então, lembre-se, se livre dessa conexão com o pensamento negativo. O próximo ponto que eu quero falar pra você, parece bobo, mas não é. Eu preciso que você comece a olhar pra se livrar dos alimentos que não servem você. Energia corporal. Esteja consciente no que você está colocando no seu corpo. O que você está colocando no seu corpo pode te adoecer, tirar energia, deixar cansado, dor de cabeça, exaustão. E nesse ponto é importante, por exemplo, você ter acesso a conhecimentos. Eu lembro que quando eu comecei a fazer um acompanhamento com o nutricionista, a minha vida mudou radicalmente. Hoje, eu digo que eu tenho uma alimentação muito melhor, muito mais saudável, muito mais energia e com a idade que eu tenho hoje, eu estou com muito mais energia e disposição do que eu tinha dez anos atrás. isso é incrível. Só que para isso, você precisa cuidar disso. Então, se livre dos alimentos que não servem o seu corpo e que drenam a sua energia. Segundo ponto, aliás, quarto ponto que eu quero falar para você que você tem que se livrar. De forma sutil, é difícil esse, mas de forma sutil, você tem que evitar ficar perto de pessoas que te puxam para baixo. Pessoas que te dão palavras de destruição, pessoas que duvidam do que você quer, que não estão conectados com o seu sonho, pessoas que estão dizendo para com isso, deixe de ser besta. Porque essas pessoas, elas não querem o seu mal. Muitas vezes, elas estão querendo simplesmente fazer você sair da dor. Só que você sabe o que você quer. Você sabe pelo que você está lutando. E essa pessoa vai chegar uma hora a tentar te convencer. elas estão drenando você. É verdade, né? Será que ela tem razão? Acho melhor parar com isso. E ela vai ter argumentos fortes. E vou mais longe. Às vezes, não é só amigo e mãe. Às vezes, presta atenção, que muitas vezes você tem pessoas profissionais, advogados e até mesmo terapeutas que estão dizendo para você desiste, sai disso. E eu falo com muita tranquilidade isso. eu, inclusive, não estou dizendo para você fazer o que deve ser feito. Você vai decidir o que deve ser feito. O meu trabalho é te ajudar a libertar a sua mente para você tomar decisão aquilo que é melhor para você. E não te convencer de A ou B. Eu sou adepto à família. Eu protejo e guardo a família. Eu acho que a família deve ser totalmente defendida e lutada por isso. mas eu não sei a sua realidade. Só que somente uma pessoa forte emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, que é tudo que eu treino dentro dos meus cursos, por exemplo, os meus alunos, a pessoa vai ter consciência e capacidade de tomar uma decisão madura, firme, consciente e não por causa da dor. Vou largar tudo porque eu não aguento mais isso aqui, Luciano. Vou jogar a toalha, quer saber, que se dane. é isso aí, quer saber, meu amigo tem razão, minha mãe tem razão. Você está tomando a decisão pela dor e não tomando a decisão pelos seus valores e princípios. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu não estou dizendo qual vai ser o resultado final, mas quando, primeiro, por isso que eu estou falando, primeiro, afasta a pessoa, cuida de você, seja você uma pessoa extraordinária, que essa resposta vai explodir dentro de você. O meu trabalho, assim como o trabalho de qualquer profissional, nessa área, é de libertar você a amadurecer emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente. E essa decisão será mais clara como água, vai ser como um cristal líquido, perfeito. mas você vai decidir. Então, cuidado para você não querer cair nessas garras de pessoas que estão até com boa intenção, mas elas estão te sabotando e o medo de você ficar fora da tribo, de ser julgado, criticado, o que vão falar, você desiste daquilo que hoje está gritando dentro do seu coração. dominado? Primeiro se fortaleça, depois decida. Nunca o contrário. Porque senão você pode sim voltar para um relacionamento tóxico, abusivo. Uma pessoa só entra nisso porque ela está frágil, porque ela teve experiência, porque ela ainda não despertou aquilo que eu tanto defendo antes da reconstrução. E para finalizar, cuidado com o que você está alimentando a sua mente pela televisão e pela música. Porque a televisão e a música estão alimentando o seu subconsciente. Tudo que você vê, escuta e sente através da televisão e da música está programando você. Você passa a ficar mais suscetível a fazer coisas que passa a acreditar. Se você acredita que o mundo é mau, você entra com o síndrome do pânico. Se você começa a ver muitos programas de televisão que todo mundo trai todo mundo, você passa a acreditar que as pessoas estão te traindo. Eu não estou falando isso aqui por brincadeira, isso aqui não é um achismo. Eu tenho diversas pessoas que conversando somente por começar a trabalhar o que estava alimentando músicas de sofrência mudou o estado emocional e começou a ter resultados diferentes na vida também. Isso é uma pequena coisa. Então faça coisas que vai subir a sua vibração. Combinado? Então, o que muda tudo nessas cinco coisas? O que vai fazer você começar a mudar os seus resultados dentro dessas cinco coisas que você tem que eliminar? A sua decisão. Você tem que decidir o que você quer fazer, o que você vai eliminar, o que você vai fazer, qual resultado que você quer. A sua decisão é o que vai fazer você mudar o jogo. E se você quiser aprender a acessar esse mundo subconsciente, vou deixar um link aqui embaixo pra vocês do meu canal do Telegram. O canal do Telegram é onde você vai ser notificado das lives, notificado de novos conteúdos, notificado dos meus eventos gratuitos, onde eu ensino profundamente como acessar esse mundo emocional e mudar o jogo. Te vejo no próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.